Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. O nome não é familiar para você, mas com certeza você já ouviu falar do SESTE-SENAT. Até o próximo dia 14 de agosto, a instituição promove mais uma semana de cuidados com a saúde dos caminhoneiros. A ação acontece em várias cidades do Brasil, incluindo Picos. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Jornal de Picos, o diretor do SESTE-SENAT, da unidade aqui em Picos, o Rodrigo Saborido. Olá, diretor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Diretor, muita gente que mora em Picos com certeza em algum momento já precisou de um serviço, de um atendimento promovido pelo SESTE-SENAT. E a gente sabe do leque de atividades que a instituição promove aqui em Picos. Mas falando especificamente dessa ação, eu queria que o senhor falasse para a gente. Ela começou agora no dia 8 e ela segue até o dia 14 de agosto. Ela consiste em que? O que está sendo oferecido dentro dessa ação? A ação é transportando saúde nas rodovias, transportando saúde nas cidades. Então a gente faz, o SESTE-SENAT está fazendo durante essa semana inteira, várias atividades para os transportadores em geral. Então nós temos o modal transporte autônomo, que é para caminhoneiro, temos o taxista e temos o rodoviário, que são para transporte urbano. Então está acontecendo, onde tem SESTE-SENAT, está acontecendo essa ação durante essa semana. No caso de Picos, não seria diferente trabalhar com os caminhoneiros, já que Picos é o terceiro maior entrocamento rodoviário do país e que a gente recebe aí muitos caminhoneiros. Então nós estamos fazendo essa ação. A partir de amanhã acontece lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E aqui já quero agradecer esse apoio. Onde nós vamos estar com a nossa equipe, prestando um atendimento, um serviço de informação e coleta de dados. A gente aproveita esse momento para informar o caminhoneiro de como ele deve tratar, como ele deve cuidar da sua saúde através dos nossos profissionais. E também a gente já coleta os dados através da ficha que ele preenche, para a gente saber como é que está esse caminhoneiro. Quais são as dificuldades que eles têm em relação à saúde. Então a gente aproveita esse momento para coletar esses dados e já fomentar novas campanhas voltadas para essa orientação. Eu já observei, já presenciei algumas vezes essa ação do SESC Senat em parceria, no caso especificamente amanhã com a Polícia Rodoviária Federal. E a gente observa que até palestras também são ministradas para esses caminhoneiros, principalmente quando se fala do cuidado deles, do uso de drogas farmacêuticas, como no caso do popular ribite, que muita gente conhece, que os caminhoneiros acabam utilizando para dirigir por longas viagens. A gente sabe da carga excessiva de trabalho e que muitas vezes eles fazem uso dessa medicação para conseguir, às vezes, cumprir uma demanda. E dentro dessa ação, a gente observa um trabalho importante também feito pelo SESC Senat de conscientizar esses profissionais do perigo, muitas vezes, de ele estar fazendo uso dessa medicação. E a gente observa que além desse ponto, outras palestras, outros temas também são abordados com esses profissionais ao longo dessa semana e dentro dessas palestras. Exatamente. Isso é um problema, um fato. A gente também tem um outro que é a questão da alimentação. Então, a alimentação do caminhoneiro, por conta do dia a dia dele corrido, ele tem uma alimentação muito irregular. Então, nós temos uma orientação nutricional, vai, nesse evento estará a nutricionista presente, onde vai passar todas as informações de um alimento dele, tem uma alimentação mais saudável. E o SESC Senat dispõe desse serviço gratuitamente para os caminhoneiros, onde ele pode ser atendido tanto nas unidades operacionais do SESC Senat espalhado pelo Brasil inteiro, como a gente tem também um atendimento online. Então, aquele caminhoneiro que está viajando, não consegue parar ali um momento numa cidade, às vezes, que não tem o SESC Senat, ele pode, através do seu celular, fazer uma consulta nutricional e ter as melhores orientações em relação a isso. Então, a gente faz também essa parte de alimentação, a parte, como você falou, que já é uma parte que a psicóloga cuida, né, dessa parte de uso de drogas e arrebite, essas... E a gente também faz a questão do preparo físico. Então, o caminhoneiro, ele fica muito tempo sentado, então a gente tem muitos problemas de coluna, porque ele passa muito tempo sentado. Então, a gente ensina também, através do educador físico e da fisioterapeuta, alguns exercícios que ele pode fazer, quando parar, alongamento, etc., para que ele possa ter aí uma melhor qualidade de vida. O senhor falava para a gente aqui, o senhor tocou em várias profissões, psicólogo, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, e muita gente acha que está em casa, desconhece, não tem essa informação, que no SESC Senat, a instituição, ela compõe, ela tem um quadro de colaboradores com várias especialidades, atendendo em várias áreas. Hoje, diretor, dentro da unidade em Picos, o que é que vocês oferecem de serviço e para quem? Quem é que pode se direcionar ao SESC Senat para ser atendido, por exemplo, por uma dentista, por uma psicóloga? É voltado para quem esse atendimento? O SESC Senat, ele foi concebido, ele foi criado para apoiar os trabalhadores do setor de transporte, como a gente tem que falar daqui, caminhoneiros, taxistas, mototaxistas. Então, esse pessoal que trabalha no setor de transporte, o atendimento para ele, ele é gratuito. Então, a gente atende gratuitamente. E a gente chama as outras pessoas que são de outros setores de comunidade. Então, a comunidade também tem acesso a esses serviços, estão disponíveis também para a comunidade, pagando um valor bem inferior ao valor de mercado. Hoje, no SESC Senat, a gente dispõe de odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia. E além dos cursos profissionalizantes, nós realizamos vários cursos profissionalizantes para estar qualificando os profissionais para entrar no mercado de trabalho. Então, toda essa gama de serviços do SESC Senat, ela está disponível para a comunidade inteira. O SESC Senat de Picos já tem 17 anos instalado em Picos. Nós iniciamos com uma unidade pequena no posto nacional e depois essa unidade foi ampliada. Hoje, nós estamos com uma unidade bem maior, com estrutura bem maior para atender a população de Picos e região que fica ali próximo à entrada do Parque Expulsão. Fica para você se situar, telespectador, fica bem depois, né, diretor, da Igreja de São Francisco de Assis, no bairro Junco, fica bem próximo. E o senhor falava a respeito desse atendimento voltado também para a comunidade, que seria esse público que seria além dos caminhoneiros e dos motoristas. Esse público, dentro desse universo da comunidade, como é que ele pode buscar esse atendimento? Ele precisa de uma carteirinha? Ele precisa, por exemplo, de um direcionamento vindo de outro departamento? Ele paga algum valor para conseguir esse atendimento? O atendimento, ele é feito basicamente por um cadastro. Esse cadastro, hoje, a gente tem o portal do cliente, que ele pode acessar através do site setsenat.org.br, através do seu celular, você vai baixar um aplicativo chamado o portal do cliente, onde ele faz um cadastro simples. Através desse cadastro, ele já pode aí, já agendar uma consulta com o dentista, com a nutrição, com a fisioterapia, através desse cadastro. Então, esse cadastro é bem simples. Para quem não tem muita família, está muito acostumado com o celular, com a internet, ele pode estar ligando para a gente e, através do telefone, a gente vai estar passando as informações e fazendo o cadastro dele. O telefone é o 3415 0777. Ele pode estar ligando para a unidade e, através desse telefone, a gente vai passar todas as informações. Diretor, para finalizar a nossa entrevista, o senhor tocou, agora há pouco, também, a respeito dos cursos que são oferecidos pelo SESC Senat. Quem é que pode, também, buscar esses cursos? Eles funcionam em que sentido? É um curso profissionalizante? É uma capacitação? É um workshop? Ele condiz em que? São cursos, a gente chama de cursos fixos, né? Cursos de formação continuada. Então, são cursos que vão complementar a sua formação para que você possa entrar no mercado de trabalho. Então, nós temos cursos na área de informática, informática básica, informática avançada. Nós temos cursos para a formação do motorista, que são cursos de transporte de produtos perigosos, transporte de cargas perigosas. Então, o profissional que exerce essa atividade de motorista, ele precisa fazer esse curso para que ele esteja apto a exercer sua atividade profissional. E nós estamos, logo, logo, entrando agora, já no final, nesse segundo semestre, acredito que em outubro, novembro, nós vamos estar iniciando nossos cursos técnicos, que são cursos técnicos na área de logística e na área de formação de técnico de segurança. Então, nós temos também o Jovem Aprendiz, que é um programa muito bom, onde a gente qualifica os jovens e prepara eles para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Então, assim, são diversos cursos que realmente você consegue fazer e, a partir dali, você entrar no mercado de trabalho com mais qualidade. Conversamos com o diretor do SESC Senat da unidade aqui em Picos, o diretor Rodrigo Saborido, trazendo informações para a gente a respeito de todo esse leque de atividades e serviços que a unidade aqui de Picos oferece não só para caminhoneiros, motoristas, mas também para a comunidade de um modo geral. E a partir dessa semana, toda semana, aqui dentro do Jornal de Picos, você tem um encontro marcado com o SESC Senat, te informando a respeito de atividades, ações desenvolvidas pelo órgão, pela unidade aqui de Picos, levando informação para você, informação e utilidade pública. Semanalmente, você tem um encontro marcado com o SESC Senat aqui dentro do seu Jornal de Picos. Diretor, queria agradecer pela entrevista, uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, obrigado. E a gente está muito feliz nessa parceria aqui com a TV Cidade Verde para a gente trazer mais informação para Picos e região, para que as pessoas entendam e utilizem o serviço do SESC Senat, porque é um serviço público que vem a somar a sociedade picóense. Maravilha. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.